Oi, gente linda! Olha nós aqui de novo hoje no nosso quadro Criando Pontes e Gerando Negócios. E hoje, gente, eu vou falar de um tema que é minha verdadeira paixão, empreendedorismo feminino. Por que é minha paixão? Porque eu sou empreendedora há 25 anos e, como eu falei no quadro anterior, estamos no mês de março, o mês do Dia Internacional das Mulheres e, com certeza, vamos falar muito vários temas a respeito do empreendedorismo feminino e esse empoderamento econômico que vem crescendo conosco há muitos anos. Historicamente, a cada ano, nós temos conquistado mais espaço e mais participação nessa economia, na nossa economia brasileira e na economia do mundo. Então, é com muito prazer que hoje eu dedico o meu quadro para iniciar a conversa com todas as minhas amigas empreendedoras. E para começar a falar com a gente, falar sobre o nosso desenvolvimento, eu gostaria de apresentar para vocês uns números muito interessantes. Minha formação é estatística, na área de exata também, então eu adoro justificar resultados através de número, porque contra fatos não há argumentos. E olha só, gente, nós hoje no mercado de trabalho, para quem não sabe ainda, depois dá uma consultadinha nas pesquisas do IBGE, nós somos mais de 50% da força de trabalho ativa feminina nesse país. Hoje, nós somos 19% da população ativa em trabalho próprio, isso mesmo, 19% da força ativa feminina tem o seu próprio negócio. Representamos mais de 3% dos empregadores que fornecem emprego para outros profissionais. E olha só, gente, do total de mulheres com força de trabalho ativa, 80% dessa força atua na área de serviço, 11% na indústria e 5% na agropecuária. E olha, nos últimos anos, nós já estamos representando 39% dos cargos gerenciais de gestão em várias empresas aí pelo Brasil. Olha só que números super, que números interessantes que realmente nos enchem de orgulho. orgulho é conquista minha, conquista sua, conquista de cada uma de vocês e desses homens, desses empreendedores, desses empresários que acreditam na gente e acreditam no nosso trabalho. Então, gratidão, porque é uma soma de forças, não é divisão, é soma de forças que faz com que esses números cresçam a cada dia. Então, gratidão a todos os meus amigos homens, empreendedores, empresários que acreditam na força da gestão feminina à frente das organizações. A todas as mulheres que a cada década, nos últimos anos, escreveram histórias de sucesso pelo nosso país afora. Mas, infelizmente, gente, não temos só coisas a comemorar. Nós temos alguns dados que ainda nos deixam extremamente tristes com essa situação. Quais dados ainda precisam ser reavaliados? Porque a gente ainda tem um árduo caminho pela frente. Infelizmente, nós ainda recebemos 3 quartos do salário masculino. Isso mesmo, gente, nós ainda temos uma defasagem de quase 30% do salário em relação ao público, aos profissionais masculinos. Infelizmente, principalmente nessa época de quarentena, de pandemia, onde os casais ficaram mais próximos, nós tivemos um aumento significativo, que me deixa muito triste na violência doméstica contra a mulher. As desigualdades ainda são muito representativas para as mulheres negras. E, infelizmente, nós temos ainda uma baixa participação em cargos políticos. Essa última eleição trouxe uma série de inovações e novidades na carreira política de diversas mulheres, de diversas cidades, pelo nosso Brasil afora. Mas, ainda temos pouca representatividade na política. Então, olha só, precisamos trabalhar fortemente a igualdade como um todo. A igualdade no mercado de trabalho, o mesmo investimento que eu fiz na minha escolaridade. O seu filho, o seu colega, o meu amigo empreendedor também fez. Então, nós temos o direito de ter igualdade de remuneração. Nós temos o direito de expor a nossa opinião, de vestir, se sentir bem da maneira como você está, sem ser agredida, sem ser ofendida pelas nossas escolhas. Nós temos o direito, independente do nosso tipo de cabelo, da nossa cor da pele, ter os mesmos direitos que qualquer um de nós. E, finalmente, nós precisamos ter mais voz dentro de todas as instituições públicas, em todos os níveis. Porque é assim que a gente muda a forma como as coisas acontecem. E, olha, eu deixo uma outra informação importante aí para o meu amigo empresário, para a minha amiga empresária. Invista em nós mulheres! Olha só, gente! Se nós ganhássemos o equivalente e até mais, nós poderíamos injetar na economia brasileira mais de 380 bilhões de reais na nossa economia. Não sou eu que estou dizendo, não. É pesquisa da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E, para fazer isso, gente, é muito fácil. Essa pesquisa também mostrou dois dados extremamente importantes. Primeiro, nós precisamos diminuir em mais de 25% essa desigualdade que existe, principalmente salarial. E nós precisamos criar novos modelos e exemplos femininos de sucesso, que não tenham medo de se mostrar, que façam a diferença dentro do mercado de trabalho, dentro da sociedade civil, dentro da política, dentro de todos os canais formadores de opinião. Então, assim, empresário, empresária, empreendedor, invista na gente, tire, elimine mais de 25% dessa desigualdade e nós vamos devolver isso investindo na economia do nosso país e fazendo grandes transformações que vai voltar para você. E, olha, vamos nós, mulheres, sermos cada vez mais agentes de mudança, participando aí ativamente de todos os canais que possam ser canais de transformação, né? E aí, gente, o que eu recomendo para vocês, né? Para todas nós, mulheres, vamos mostrar para todo mundo a importância da irmandade. O que é a irmandade? É ser irmão mesmo, é respeitar umas às outras, começando pela valorização do trabalho entre nós, mulheres. Nós não temos que competir entre nós, vamos aprender a valorizar as conquistas e os resultados uma das outras. Vamos, cada vez mais, fazer crescer as nossas redes de apoio. Vamos incentivar fortemente o cooperativismo entre nós. E, finalmente, gente, vamos ser mais acolhedoras. Vamos acolher mais outras mulheres e trazê-las e protegê-las junto conosco. Criar esses canais ou usar os canais que já existem e fortalecer esse acolhimento. Olha, com certeza, a nossa irmandade vai crescer cada vez mais. E, como eu disse, não é uma disputa entre gêneros. Imagina, eu sou a favor da união sempre, né? Mas eu sou muito mais a favor que as minhas conquistas sejam tão iguais quanto as suas, né? Então, vamos trabalhar fortemente essa irmandade. E hoje, eu trouxe novamente as minhas parceiras aí do grupo Mulheres Empreendedoras da Baixa Mugiana, que tem como sua representante hoje, falando pra gente como funciona esse grupo que eu adoro. Tem histórias incríveis. Eu conheço parceiras incríveis que eu utilizo o serviço e são mulheres extraordinárias, com histórias de vidas fantásticas, né? Então, hoje, eu trago, pra falar um pouquinho da história e de como você pode participar do grupo das Empreendedoras da Baixa Mugiana, a minha querida e a minha parceira, né? A Caroline Zacariotto, né? Ela cuida dentro do grupo das Empreendedoras da Baixa Mugiana, do Comitê de Estratégias Comercial. Cuida das nossas mídias, cuida das nossas dicas de campanha e é um prazer trabalhar ao lado da Carol nesse trabalho aí da organização do grupo das Empreendedoras. Então, olha, gente, vamos ser inspiração para outras mulheres. Vamos ouvir o recadinho da Carol agora? Olá, eu sou a Caroline, eu sou uma empreendedora aqui de Mojiguassu e eu faço parte do grupo de Mulheres Empreendedoras da Baixa Mugiana. Nosso grupo nasceu em 2019 com a missão de formar uma rede de apoio entre diversas mulheres com espírito empreendedor. Nós buscamos fazer a diferença para a sociedade, trazendo informação de qualidade para todas as mulheres que querem melhorar o seu negócio e manter a sua autonomia. Neste grupo, nós garantimos uma informação de qualidade para as empreendedoras e também fortalecemos o networking, já que mulheres de diversas partes da nossa região participam deste grupo. Ali, você pode fazer a divulgação do seu serviço e produto e assim formar parcerias e fazer mais negócios. Nosso grupo busca uma imandade. Nós não acreditamos em competição. Nós acreditamos que podemos nos fortalecer umas às outras e assim garantir que a nossa sociedade tenha um melhor desenvolvimento e que o seu negócio possa prosperar. Venha fazer parte do nosso grupo. Acesse nossas redes sociais através do arroba empreendedoras da Baixa Mugiana e fique por dentro de mais informações. Até a próxima! Gente, viu que fantástico? De novo, irmandade. Então, olha, se você ainda não conhece o grupo das empreendedoras da Baixa Mugiana, se você está com uma série de dúvidas sobre se eu devo ou não começar a empreender, acabei de sair da maternidade, preciso ficar mais tempo com os meus filhos, preciso, estou cansada da vida corporativa, quero fazer alguma coisa por mim e não sabe por onde começar, conheça o nosso grupo nas nossas mídias sociais, no nosso Instagram, Grupo das Empreendedoras da Baixa Mugiana, nos procure no Instagram, nos procure no Facebook e venha fazer a sua inscrição e participar do nosso grupo. Eu tenho, gente, histórias lindas de mulheres que se reinventaram, principalmente nessa pandemia. Eu e a Carol e um grupo de mais de 70 mulheres estamos esperando por você também, né? Um prazer muito grande. E seja bem-vinda todas as mulheres nesse mês que começa aí em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, né? Vamos guardar e preservar e ampliar o nosso espaço. E nós podemos fazer isso juntas, né? Não só entre nós, mas juntas com esses homens maravilhosos que eu tenho o prazer de conhecer vários deles, que também me incentivaram e me ajudaram muito ao longo da minha carreira profissional. Muito obrigada a todos e até o nosso próximo quadro!